Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta E a vida vai melhorar E a vida vai melhorar E a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar E a vida vai melhorar Quem canta seus males espanta Lá em cima do morro É sambando no asfalto Eu canto samba em redo O samba é lento e um parte do alto Há muito tempo Não ouço o tal do samba Se encontrado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta Minha gente Deixa a tristeza Canta, canta Canta, canta E a vida vai melhorar Canta, canta Minha gente Deixa a tristeza Deixa a tristeza